Eu entendi isso aí, Ruth. A 7 vai encostar na negativa ali mesmo, na alturinha. Apesar que tá safe aí já, velho. Dá pra dar o cover ainda pra encostar na negativa. Mano, sobe do mapa, velho. Dá pra sumir do mapa aí, velho. Fingir que tá louco. Não tem ninguém, tá ligado? Do nada, pegar alguém desprevido aí, ó. O Revenclaw, moscando. Eita, vai dar bom pra 7 isso aqui, velho. Ah, e a Ruxadão da dor. Ah, já caiu um, já. Ah, se explotaram. Revenclaw, caiu um. Ah, finalizou no mesmo pente. O cara foi dar um flancão do nada, ó. Se a 7 ganhasse campal, já é que acabou. Acabou mesmo. Se pegar essa casinha, GG, uma posição excelente. É posição excelente pra equipe brasileira. Se sente um pouco acuado de tentar avançar, ainda sabendo que tem equipes ali logo na frente, sabendo que a equipe... Ih, vão se oprimir nessa casa aí, velho. Liberaram o compound, pô. Eles liberaram a altura. Eles vão se oprimir na casa de baixo. Nossa. Ele andou um pouquinho pra frente e morreu. É cada Rux que a gente vê. É, tem gente que joga de dois dedos aí, três dedos. Um dedo sem giro. Dois dedos só na mão. Uma mão sem dedo. Mano, a Gonic tá com 13 kills, mano. É. Aonde? Caralho. Do nada. Ali, aquele campalde era bom, velho. Pegar kill, mano. O geral não aberto, mano. Olha, 14 agora. Rapaz, o gigante tá quente. De novo. Safe. 14 kills. Os meninos tão detonando, tão como. Só que tem um jogador no chão ali, que é ele que derruba. Mas o ZM600, todo mundo aqui na Egon, tá fazendo um trabalho muito bom, Fersote. O campaldinho da VPE tá safe, cara. Cara, não precisa nem ruxar. Dá pra ir por cima, tá? A Nuno Norte na face ali, ó. Se quiser expurgar na face por cima, pega a kill a mais e trabalha descendo depois. Mas já matou um da vampa e vai pro pau mesmo. Nada, encostaram, velho. Eles vão limpar, eles vão pro pau. Tão quase safe aí, em geral, também. Eita. Nossa, agora nem esses 16 kills, Fih. Vai tomar no cu. Cara, dá pra oprimir a VPE, velho. Esse cara tá muito oprimido na casinha, pô. Dá pra segurar um pouquinho. Trabalha o tempo do gás. Vai morrer time e os times ali da negativa tem que sair também. Já tá com... Paciência de DRS, tá? Tem que ter agora. Já tá com um 93. A GG fez 96. Tá com 96. A7 mais 3 pontinho aí, passa a GG. E ainda não tá contando a colocação, né? Que já tá sexto. Sexto paga o quê? Dois? Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto. E dependendo se ganhar, encosta muito na DRS daí, velho. E pra Vampire. Aí a Falcon tá com o último jogador. Caiu. 17 kills. Rapaz do céu. De ump. Tá tanto tiro que esse cara tem dado pra pegar kill, velho. É o triple kill e o ZM. São os últimos players da equipe da Aegon. Aegon de olho. Face do outro lado. Os entes ali. Tá de olho ali. Falei. Alfa 7. Agora vamos pro Brasil. Porque eu quero ver. Porque já estão com 7 finalizações. Média de abates da equipe brasileira. Tá alta, hein, Felsotti. Na partida passada foi 7 também. É. Realmente muito bom. Começa o dia com boas eliminações. A gente tá ali a 9 pontos atrás da Gladiators. Ou seja, só uma vitória nessa partida. Colocaria a Alfa 7 no top 3. Então é uma vitória importantíssima. Morreu o Falcons. É, a 7 já passou já. Passou. Nossa, os caras foram pro aberto, velho. Que tem mais 4 fora essa. Então aqui, ó. Roba aqui, ó. Roba aqui, ó. Vamos ver se ele consegue a finalização. Cara, por que que esses caras não empurrou na Vampire, pô? Robou, robou, robou. Robou. A Alfa 7 vai ter que executar esse jogo em cima da Vampires. Porque senão, é... Agora esses caras vão ter que tourar ali a Vampires. Que estão mais próximas ali, acredito. Olha lá, ó. Smokezinha na cara pra oprimir já. Tá, pega. Vai dar o turn. E a 7 pega o turn. E aí sim, pegar o turn. E aproveitar da vantagem no meta. Já dá pra encostar na cara negativa de cima ali já, né? Hum. Ali é bom, hein? Alguma smokezinha, dropa do lado pra tomar lado. Eles vão avançando. Lembrando que a Vampire também tá logo no caminho. Ai, 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 ai. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, vamos mandar essa energia. Vamos fazer igual como... Você tá dentro da casa e tem um monte de smoke na sua cara. Deve dar uma... Essa smokezinha, ela te bota pra trás, né, velho? É, você fala assim, e agora, meu Deus do céu? Como é que eu vou picar aqui se eu não tô vendo porra nenhuma? O Federal já ia sair da casa e deitar naquela árvore, Leandro, dentro da smoke. Já era, os dois morreram. E pior que eu imagino ele fazendo essa play, tá ligado? Então, ele sai, eu vou ficar aqui dentro não. Já caiu um, roubaram. Roubaram de novo. De roubar de novo. Agora é hora de chumbar a gaia lá dentro. Cadê? Não tem, acho. Não tem. Vamos cair, não. O último pedido da equipe da Infinity Kill também pode ser uma pedra no sapato, um peso, no qual a equipe da Alphacet não precisa... Pode ser com 15, hein, velho. 15 kills, velho. Cara, é matar a Vampire e ganhar a play. Porque o resto tá tudo... A face tem dois, a G tá no aberto, tem dois. Se matar a Vampire e não perder ninguém, é só passar de carro no aberto pegando as kills, velho. Morvan vai aparecendo na tela dos jogadores da equipe da Alphacet. Vem continuando aquele negativo, o Ferzote. Ai, ai, ai. Não, ali não tem visão. Só não é em posicionamento, cara. Tá negativa, não. Será que eles vão ficar esperando a Vampire sair? Eu acho que sim, velho. Já era pra ter saído, já. Já era pra ter puxado. E esse cara vai encher o saco ainda, tá? Esse cara aí dá. Mas ele vai poder... Ele vai poder a Vampire, pô. Não, mataram ele. O Rivo matou ele. 10 kills, né? Nossa. Aquele Mormon, mano. Tô sentindo que ele vai deitar do ladinho ali, vai só dar uma rajada. É, eu acho que a... Olha lá, ó. Eu acho que a Cal vai ser... Esperar mesmo, tá? Eles não vão pro pau agora, não. Uhum. Dá pra combinar esse bug, velho? E a própria Vampire que vai precisar sair daquela casinha. A Agum pegou safe. É, o Mormon tá ali. Eu vou tirar a rodinha dos caras, velho. Aí vai nada, cara. Sai fora. Vai de atirar na nossa direção. Tô aqui mandando um gatiaca nervoso. Dropzinha graciando os players da equipe da Vampire. É, macho e a Sete fez bem ali, velho. Tentado de pau. Ah, Sete tem... Eles têm uma mini negativa na frente, se conseguir usar o carro, velho. É, o jogo deles tá melhor do que a Vampire. Porque a Vampire tá expurgada na casa, eles vão sair aberto pros caras da direita. Cara, pior que eu falei, não dá pra combar nesse bug aí, não, velho. E é o bug que o cara tava do lado da árvore, lá, ó. Tá bom, Senabe. Tá bom. Tá bom. Coloca uma 4x aí que pega. Dica DBS é maluca, duvidada. Dica, não tem uma 8x ali na... Na dúvida. 5 kills já do máximo, caralho. Foi o mafioso que pegou essa eliminação e explodiu o vinho. Será que os caras não viram eles saindo aberto? Hã? Hã? Minha voz tá estourada, hein, mano? E a Alpha 7 tá completinha no final. Ih, então não finalizou. Não! 18 kills, mano. Morreram com 18? Não, tão vivos ainda, meu Deus. A Sete já jogou lá no aberto, ó. Maf, maf. Não, que acabou já. O Vampire não sai mais. Não sai. Pode manter uns dois ainda. Ou um só. Só pra fuder a vida da Vampire aí na casa, véi. Fica dentro do gás igual os caras. Aí já prende dois na casa e só foca no do aberto daí, pô. E o cara da Vampire vai tomar uma bagunha ainda. Não tem como perder essa play. Pouquinho aparecendo. Já era. Já era. Só tem os sharps. Rapaz. 13, se matar os shweeps, 14, se matar os dois, 15, 16. Mais 10, 26. Tava com 86. Vai encostar na DRS. Vai encostar na DRS, véi. Essa play que eu falei, se eles ganharem, eles encostam na DRS. Aí dá pra ir atrás. Só que agora a Vampire pegou. Cara, daria até pra sonhar. Daria até pra sonhar, mas a Vampire chegou no top 3. Se a Vampire morreu esse cedo de novo, dá pra sonhar. É, dá uma espaçadinha mais agora. Ixi, o que o Mafioso fez, cara? Ah, e tava fazendo a guy, hein? E tem mais um da Vampire ainda. E o Revo caiu. Emocionou. Emocionaram. Não foram frios igual a DRS, é. Morreu. O Mucenab caiu. Meu Deus, só tem um Caínio. Meu Deus. É, mas o IPA ainda, véi. Que que é isso? Não acredito, mano. Ah, não, véi. O IPA ainda matou, véi. Vai tomar no cu, cara. Que desgraça. Capaz do cara ganhar ainda, véi. Que perigoso ele ganhar ainda. Ah, e vão falar que é culpa minha também, né? 20 uma kill, mano. 22 kills dos caras. 22 kills, meu amigo. É o recorde. É o recorde. Aqui dá pra me dar um vez, se bobear. Caramba. É pra brigar pro top 6 de novo, né, cara? Ah, véi, mas essa aí tá entregada aí, véi. Entregou, entregou. Emocionou, mano. Só acalmar. Deita. Deita ali. Começa a marotar. Começa a fazer ganhar deitado. Não fica pulando, fazendo gravar no aberto, mano. O Mufiose chupou ali, véi. É que eu acho que o cara da VPA também deu uma estragada ali no jogo, né? Cara, mas ele estragou a vida só do Carrilho, pô. Os outros três caíram pra água em 8. Ele é traçou a vida do Carrilho. Misericórdia, gente. O que vocês estão fazendo? Ele quer tirar. Não, ele quer tirar. Ele só marcando, ó. Pode fazer jogo ali na esquerda. Tô aqui marcando no último caminho. Aí cai, 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 cai. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, que...